Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio e nós estamos em mais um Gameplay do nosso querido canal Madrugatira, Jogatira da Madrugada, estamos de volta com o Pearl of Iron One, e no último vídeo cara, a gente ia pegar um navio aqui pra dar um rolê, viram os águas negros e destruíram a porra toda, acabaram com o navio, tá tudo fugindo essa porra aí ó, ó que merda, tudo destruído, fugido, afundado, Esse sapo, esse peixe, essa coisa escrota aí na tela, falou que se eu desse uma barra de ouro pra ele ele me ajudava, e mano, eu não tinha dinheiro, então eu fiquei grindando, 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 cara, eu acho que eu tô há 3 horas, eu fiquei 3 horas antes de gravar juntando dinheiro, e eu consegui comprar a barra de ouro, aí eu comprei ela e vou dar pra esse babaca, o que você me diz? É uma troca, pãovora pro gerbar? Sim Kain recebeu pãovora, obrigado, ai que delícia, quer uma pãovora, ótimo, e agora? Boa sorte, eu vou ter sorte mesmo Se envolver a rocha que bloqueia a caverna norte, vamos surpreendê-los, ok mano, uma rocha que bloqueia a caverna norte, mas que caverna norte, hein? Eu não sei que caverna norte é essa Caverna ao norte? What the fuck? Eu não lembro de nenhuma caverna ao norte Nós vamos procurar essa porra, e ver se a gente resolve Vamos lá, hehehe O norte é pra cima Ali, mano, o norte Vamos ver, cadê a pedrinha que bloqueia o caminho? Hehehe Vamos ver Se vira aqui Eu não lembro dessa caverna, sério De verdade Não lembro mesmo, velho A gente já passou, mano, eu tô perdido, cara Esse mundo é muito grande Ah, filha da puta Esse mundo é muito grande pra você ficar decorando, mano Hoje que tem caminho certo, hoje que tem caminho errado Antes de andar, falar pra cá também Vai até ver se eu for aqui Vamos ver Bloqueia o caminho ao norte Eu vou pra esquerda, vamos lá Esquerda Vamos ver se tem uma caverna foda Eita porra, vambora Que é você? Ai, mano, essa geleia do caralho, viu, mano? Vai se fuder Toma aí um terremoto, sua filha da puta Aqui, ó Eita porra Mas como você é fraquinha, mano Toma, espadada Toma, filha da puta Você morreu Você morreu Agora eu já disse Ahá Essas pedras aqui, então demorou Caio, armou os explosivos Eita porra Corre de perto Eita porra Ah, moleque É tudo maluco Eita porra Explosivo Sai fora, mano Seu morcego Eu sei lá que porra é essa Eu não sei que bicho é isso Mano, eu vou curar esse cara Vou dar um real nele, vai Mata todo mundo aí E agora curou Deixa aqui Não Caralho, mano Matou o Bu com um golpe Filha da puta Caralho, mano Vamos para aqui, mano Caralho, mano Arregaçou o coitado do Bu Essa caverna aqui Também estava aqui Cadê? Cadê a saída? Ah, moleque Estamos em outra região Matagal foda Isso aqui é... Que porra de lugar é esse, mano? Ó, tem um barraco aqui, mano Qual é que é desse barraquinho aqui? Vamos entrar Tem um vasinho Ih, mano Que porra de... Uma casa que não tem nada Caralho, mano Mas por que, mano? Por que o Game Design fez isso? Ok Vamos Vamos para esse lugar Caralho, mano Vamos para cá, mano Mano, eu já até esqueci Porque eu vim para cá Opa Quem é você? Opa Quem é você? Digo eu Quem é você? O que quer? Ah, seu filho da puta Você acha engraçado? Então toma aqui, ó Uma pipocada Vai tomar aqui na cara Vai tomar magia, filha da puta Toma aí, ó Tome magia Toma, filha da puta Toma, filha da puta Toma, espadada Vagavundo Seu filho da puta Você acha que você pode vencer O meu E a sua gangue? Toma Você vai tomar uma fecheirada na cara agora Toma Mano, ele dá o pulinho que ele dá Toma Toma, espadada Toma Toma, de novo Gente, tô morrendo Vem, vem Dá o seu XP pra mim Vamos embora daqui, caralho Esse lugar é perigoso Caralho Onde que a gente tá, hein, mano? Olha o navio aqui, mano E aqui, trocetei Tem item aqui? Tem porra nenhuma Eu vou invadir esse navio, cara Será que eu tava vendo o navio dos dragões negros? Eu nem lembro o que aquele cara falou naquele recado Qual é que é, mano? Minha troca acabou Uh, alto Quem vai lá? Mano, quem vai lá não É quem chegou pra ficar, moleque É arqueiro Os arqueiros são os mais fáceis de matar, mano Toma aí Esse arqueirinho Você gosta de lutar de longe? Então toma aí Eita, porra Esse cara é resistente Toma Caralho, mano Que forte, mano Mano, que porra de arqueiro forte é esse? Ah, não Nossa, filha da puta Ai Filha da puta Toma E toma E toma E você vai tomar só saraivada das fortes agora Toma Toma Toma, seu merda Ah, filha da puta Eu vou no céu Yeah Vambora Itens Eu preciso de itens Não tem que ter nenhum aqui Então vambora Vamos descer a escadaria ali Descer esse cantinho Oi Tem alguém aí? Caralho Mais gente, mano Não irás longe Eu sei disso Ah, mano Ô, tio Presta atenção em mim Quando eu falo que eu vou te arregaçar nessa saraivada É porque eu vou, cara Toma aí, ó Toma a bicuda E toma o Xavier Caralho, mano A Nina Pelo menos a Nina Tá batendo nos dois ao mesmo tempo Caralho Plechada na cara Toma a lança no peito Eeeh, vim da foda Toma, seu babaca Toma 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 Aqui, ó Xavi Toma Toma, seu merda Você é bosta do caralho Toma, filha da puta Agora você vai tomar só na cara Toma aí, seu lixo Escrutinho Caralho, evoluindo Não, mas não Tô ganhando muito level Level Uh Vamos descer aqui agora Opa Mano, tem tipo as bolas de canhão aqui Ô, mano Corta tudo maluco Caralho, mano Dá pra mexer no canhão? Não dá Foda-se Vamos subir Vixe, mano Ó, Valdemort Opa, aí, mano Não poderás ir longe sozinho És bom Mas sou o melhor Quem é você, tio? Mano Que porra feia é essa? Agora vai ser o Lula Eu vou lutar contra o Lula No relâmpago Se ele é da água Eu vou usar raio, então Mano, eu vou meter umas magias fodas nele aqui, mano A Nina vai meter os Attack Up aqui nos caras Vai, Nina Faz se os caras evoluírem aí, mano Força, vai Todo mundo fartão Caralho Já começou a fuder na vida do maluco Caralho, mas vai bater em todo mundo Filho da puta Toma flechada Caralho Raio Ah, moleque Morre Que porra do XP, mano Uh, a Nina evoluiu Aprende mais uma técnica, Nina Por favor Escudo foi aprendido Ok, desisto Espere, meu irmão buscará a vingança Crash Eu acho que ele não falou Crash Acho que a Crash foi o som do negócio Vamos aí, mano Que bicho tá pegando aqui dentro desse navio Caralho, quanto item Pegou a erva Pegou a corne Pegou a erva Eita, porra E pegou a corne Eu nem sei o que é Que se esmagou em Mas vamos aí Que porra de lugar é esse, cara Cheio de bomba Ué Onde que eu tô Oxe, caralho Eu não sei que lugar é esse Ah, tem que ir embora daqui? Mano, eu voltei aqui pra Áurea Por quê? Tipo assim, agora a gente matou o capitão do navio E tem um Um capitão sem navio, tá ligado? Eu acho que tem que falar com o capitão Pra ele ir naquele navio Vamos lá falar com os filhos da puta E tentar resolver essa porra Pelo amor de Deus Oh meu Deus É, capitão Te matou, cara Cadê o capitão? É, capitão Se liga Funcionou Vamos lá Uh É isso mesmo? Caralho, mano Hehehe Trabalaremos juntos Pra proteger nossa vila Zog tem o poder do dragão Ele irá usá-lo pra proteger pessoas Nosso grupo tem quatro membros Vamos lá Carne, calma Posso ir? Claro Não navegarei sozinho Seria uma boa experiência Ei, espere por mim Ó o peixe, filha da puta Você pode Ahn Deixar eu ir com você Puff E me deixar perto de prima Não sei Vamos Fica alegre Não importa Pode ir junto Se quiser Obrigado Seria útil Prometo Capitão Erga a grande vela Todo mundo se envolvendo Cara Mano E só as velas Vamos fora desse lugar Caralho Ele é a minha âncora Caralho Nosso navio Finalmente Mano O game frame tem 20 minutos Mas eu tô há quatro horas jogando Pra conseguir fazer isso Holy shit Para esse navio agora Ai meu Deus Fudeu 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 Ó Estou no parque errado Capitão Vamos atacar A muitos deles Vamos retirar Mas se sairmos O que será de Aurea Caralho Os caras vão destruir Aurea Mano Não, não, não Mano A gente tem que enfrentar os caras Mano É no rato Batei meu irmão Não batei nem não Eu matei Ah não Eu só bati nele Me dê a chave Ou Ou o que A pólvora nesse barco Vamos detonar e escapar Nina Iremos abaixo com o barco Ir abaixo com o barco É um pequeno clichê pra mim General Colegas Vamos pará-lo Colegas Caralho Mano Ah seus filha da puta Agora vocês vão ver só Não O Ryu vai fazer um bagulho aqui O Ryu vai virar dragão Agora vai chamas Eu tô contando mais com as chamas Do que com o copo da Nina Mano Yeah Mano Isso foi pra caralho Morre Matou pra todo mundo Essa forra The music of fire Ryu Por aqui Caralho Segue esse maluco Mano Vambora A gente vai explodir o navio Oh shit Vambora Vai logo Feche Ah mano Para de me seguir Seu filho da puta Ataque Ai que desgraçado Velho Vai lá Vira dragão de novo Dragão da chama Toma 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 Vai Bu Agora o fogo Morre Seu bosta O boso Deixa o acorde Vambora Uou Caralho Mano Ok Mano Ryu vai virar o elétrico Agora Caralho Mano Quanta batalha Mano Vai se fazer também Aí fica foda Mano Vamos ver O que tá morrendo Aqui O Bu tá morrendo Bu Ataque esse filho da puta Com todas as forças Mano O importante é você deixar o Ryu vivo Aqui ó Erva no rio Porra mano Yeah Morre filho da puta Agora sim Agora sim mano Morre seu bosta Ô filho da puta Aqui Morre 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 Caralho E vai me matar esse filho da puta ou não vai? Caralho mano Vai vo Caralho mano Eu sou o Ryu que matou nessa porra mesmo Ai mano Filha da puta Morre Eu vou matar você agora nesse hit Caralho Vai 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 morre 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 Caralho mano Que sofrimento da porra Os caras tão errando o golpe Eu fico fodido com isso Mas ninguém acerta ele mano Ah Morreu Filha da puta Caralho mano Quanto XP Ai Morreu de novo Hehehe Uou Se eu cair Levarei você comigo Filha da puta mano Vamos lá Vai explodir Ah que filha da puta Carne Não Não me deixe só Nina Não há mais tempo Caralho Corre gente Vai explodir essa porra toda Caralho mano Vai explodir essa porra toda Aguente Se joga pessoal Caralho velho Puta que pariu Caralho mano A gente sabe nadar ainda bem Desculpa Rio Rio o que? Olha Isso era uma dinamite Carne que? Tá porra Caralho mano Se fuderam Dregões negros Stop Ai meu Deus Tá tudo Não Se isso não funciona Se isso não funciona Não me culpe ok Você está fora de si Caralho velho Caralho onde que eu estou? Desculpa Não espelurei Toma explosão Por sorte Sobrevivemos Primo está no fundo do mar Perto dessa ilha Caralho ok Com o Brancas Você respira na água Vendo por você Por Caralho mano Sem mim P.O. Eu não tenho outro dinheiro Levarei o que você tem Levarei o que você tem E emprestarei o resto Ok Sim tá bom Leva tudo que eu tenho Nessa porra Repressarei certo Com o Gelra Não vá Caralho mano Agora eu vou jogar Com esse maldito feixe Vamos pessoal O nosso gameplay Está extensitmais Se você viu até agora Porque você gostou Tocke em gostei Comenta Favorito Se inscreva no nosso canal Se você não é inscrito Se você viu pelo Twitter Dá um RT Se você viu pelo Facebook Curta a nossa parte e compartilha E se você viu pela Alvando Instagram E social de games Dá uma vida e compartilha O nosso gameplay Vai se vendo por aqui Bom dia Boa tarde E boa noite Eita Eita Legenda Adriana Zanotto